E amanhã às sete da noite, outro palco da cidade será ocupado por alunos de uma escola pública de Verginha para um festival estudantil que já virou tradição. O espetáculo apresenta uma mistura de ritmos musicais que devem embalar as apresentações de dança. Os ensaios mostram que os alunos são dedicados. A escola estadual Coração de Jesus realiza o sétimo festival de arte e cultura e o Teatro Mestrinho foi o palco escolhido por eles para que eles façam as mais diversas apresentações. É um festival que une a parte cultural junto com a parte escolar. Então os estudantes têm a parte de dança, onde eles têm que ensaiar diversos ritmos do mundo inteiro e também tem a parte de pesquisa, onde eles precisam buscar informações sobre os países, sobre a cultura, sobre as roupas, a religião de cada local. Para os alunos, esse festival de dança é o momento mais esperado do ano. A escola sempre tem festivais ao longo do ano, mas a parte de dança é onde eles mais se envolvem, interagem, as turmas são muito unidas, então eles gostam de ensaiar juntos. É um momento muito divertido e os funcionários e professores também estão todos envolvidos. A direção da escola é um momento muito de união e é muito bonito isso. Foi sorteada para cada sala três ritmos, como cúmbia, merengue, salsa, também ritmos como tango, ritmos tranquilos como abachata, zuque. Nossa, vai rolar muitas coisas legais. Inclusive os ritmos brasileiros, né? Funk, sertanejo, forró, entre outros, samba. O Caon gosta tanto do festival que até trocou de escola para participar. Tipo, eu mudei aqui para o Coração de Jesus por causa do festival. E, tipo, eu participo de grupos de dança, eu sempre dancei. É muito importante para mim participar desse festival, né? Tipo, para mostrar mais o que a pessoa tem dentro de si em relação à dança. A professora Jaqueline, responsável pelas coreografias, se surpreende a cada ano do festival. Cada ano que passa, eu fico boba com o que eles são capazes de fazer, né? Os alunos, eles são muito criativos. Toda vez que eu sento, até para assistir um ensaio, eu fico emocionada. Porque é impressionante o que eles são capazes de fazer. Impressionante. E retomando algumas informações, o sétimo Festival de Arte e Cultura da Escola Estadual Coração de Jesus será apresentado nesta sexta-feira, às 19h, no Teatro Mestrinho, com entrada franca. Tchau, tchau, tchau.